Eu tô aqui com cinco filhotinhos, muito fofos mesmo, e a gente vai começar pelos irmãozinhos, né? Eles foram carosamente batizados aí como uma dupla sertaneja, Henrique e Juliano, mas são pequenininhos, dá pra mudar se você não gostar do nome, né? Qual que é a historinha deles? A mãe deles foi resgatada pela protetora Carla, ali do Bebepalte, e aí teve seis filhotinhos, se eu não me engano, e ela pediu ajuda pro Gapa pra gente trazê-los aqui hoje pra ver se consegue uma família bem amorosa pra eles, né? Provavelmente animais que vão crescer muito ou não? Não, a mãe deles é bem peluda, como o Henrique aqui, bem peludinha, e ela é um porte médio, eles não vão ser grandes, vão ficar porte médio. Tá querendo aqui usar o microfone também, né? A gente tá aqui no sol, eles estão um pouquinho agoniadinhos, viu, Mayara? Você tá vendo um destaque aqui, ó, é a cocada, é a única branquinha aqui desses cinco filhotes. Conta pra gente qual que é a situação deles. Eu tenho aqui a cocada e a bibi, também foram tirados de maus tratos, e estão pra adoção esperando uma super adoção, um lar bem carinhoso pra elas. Todos merecem, claro, né, um lar. E a gente tá falando aqui com a Leonice, viu, que é a protetora, ela tá explicando pra gente que esses dois filhotinhos, eles foram retirados aí de pessoas que maltratavam eles, não é isso? Isso, de pessoas que maltratavam, e agora estão liberados pra adoção, tá? São uma mistura de labrador, então se alguém tiver interesse, tocar no coração em querer adotar elas, então... Devem ficar muito lindos quando crescerem, vão ficar com um porte um pouco maior, né? Isso, porte médio pra grande. Aí a gente vai conversar aqui também com a Daniela, que tá com outro filhote, quem que é? Conta pra gente. Essa é a Dora, ela foi resgatada nas margens da BR-280, muito magra, sem pelinho, então a gente fez aí uma intensiva de engorda, tratamento de pelo. Ela já tem a primeira dose do vermífago, a gente pede aí uma família com muito amor, né, uma casa que seja bem cercada pra não voltar pras ruas. A gente estima que ela vai ficar um porte grande, estimulado pelo tamanho das patas, e estima-se que ela tem dois meses pela dentição, que os dentes estão começando a aparecer agora, muito imperativa. Ela já foi vacinada, vermifugada? Só o primeiro vermífago já foi dado, falta vacininha e a gente entrega ela castrada. Mais uma vítima de maus tratos aí, né, com certeza abandonada na estrada, vocês encontraram e resgataram ela, a gente percebe que ela tá carente, né, que é carinho mesmo. Exatamente, então a gente conta aí com uma família que se tocar no coração e quiser um cachorrinho, bem imperativo por sinal, essa é a Dora. Leonice, fala pra gente quais cuidados que as pessoas têm que ter, né, ao tomar essa decisão de levar um animalzinho pra casa. Primeiro cuidado assim, ó, ter a casa toda murada, porque não adianta querer pegar seu terreno em aberto que vai voltar pra rua de novo, tá? E muito amor e carinho, tá? Com ciência, né? Com certeza, Joyce. Com certeza. E aqui também a gente faz um pedido, na semana passada a gente foi entregar um cachorrinho, a farofa, e quando a gente chegou lá no Vila Nova a pessoa disse Ah, mas não é o cachorro que eu vi, o cachorro que mostraram era de raça. Eles não são de raça, eles são todos vira-latinhas, né? Mas isso não desmerece ele em nada. Os vira-latas são às vezes muito mais amorosos e muito mais apegados aos donos do que os próprios cachorros de raça. O que pode acontecer? Às vezes a pessoa não tá preparada pra receber um animalzinho em casa, às vezes o filho pede e não dá certo. A gente tem muitos casos de devolução, né? Porque às vezes a pessoa não tem consciência de que o cachorro, às vezes, ele roi um chinelo, ele faz um xixi onde ele não deve fazer, né? Então tem que estar, assim, com muito amor no coração, tem que ter muita paciência e tem que entender que ele vai ter, vai demorar um pouquinho pra se adaptar, né? São filhotes, né? São filhotes, né? São bebês, então a gente tem que ter muito amor e muita paciência. Pra quem tiver algum interesse e quiser adotar? Pode entrar em contato comigo, né? 999227465, que a protetora Naná vai estar fazendo a entrega, levando o termo de adoção hoje à tarde, fazendo a entrega dos filhotinhos, né? Só entrar em contato nesse telefone. Tá certo, muito obrigada às três protetoras que estiveram aqui. Trouxeram cinco cãezinhos, todos filhotes, todos carentes, esperando por um lar. Maiara, eu sei que você tem bebê em casa, eu também tenho e sempre eles pedem, né?